Oi gente, tudo bem? Gente, desculpa essa minha voz, mas quem me acompanha lá no Snapchat sabe que eu não estou muito bem, que eu estou um pouco... tava até sem voz esse final de semana, mas como eu já dei uma melhoradinha, eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra vocês. E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a minha opinião sobre os batons Stick Matte da Vult, gente. Esse lançamento que teve da Vult, que eu recebi essas três cores aqui, que eu vou mostrar pra vocês, na nossa parceira da Arcoíris Cosméticos, o nosso cupom de desconto é Mania Vaidosa, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E também vou fazer comparações com outras cores, pra gente ver se é parecido, se não é, e aí, e tudo mais. Bom, pra começar, a embalagem deles é em Stick, ou seja, gente, é um batom em forma de caneta. É super prático, particularmente eu acho, tá? E um ponto super positivo, gente, é porque ele é retrátil, ó. Ó, você gira aqui embaixo e não precisa apontar. E vem tudo isso, ele estica, né, ele é um batom Stick, retrátil, e vem 2,8 gramas de produto. Aqui embaixo vem o número da cor e também uma amostra, assim, da cor do batom. Ao todo, a Vult lançou 12 cores desses batons em Stick, ou seja, uma gama de variedade bem legal de cores e tons aí pra todos os gostos. Na minha opinião, gente, o cheirinho dele é bem neutro, apesar de que eu não tô sentindo muito cheiro, não. Mas pelo que eu me lembre de quando eu tava boa, o cheirinho dele é bem neutrozinho, assim, docinho, não é nada que incomode, não, na minha opinião, tá? Uma coisa super legal desses batons é a facilidade de aplicação, gente. Por ele ter esse formato de Stick, de caneta, ele é muito fácil de aplicar e de fazer o contorno dos lábios, tal. Eu confesso pra vocês que na primeira vez que eu apliquei, eu falei, hum, esse negócio não vai dar certo, não. Ele fala que é mate, mas aí na hora que você vai aplicar, a primeira vez que eu apliquei, eu falei, gente, mas ele é tão gostosinho, assim, de aplicar, que parece um batom cremoso, sabe? Eu falei, esse negócio não vai dar certo, senhor. Mas me surpreendeu, gente, porque deu super certo. O que que acontece? Na hora que a gente tá aplicando o batom, ele é muito fácil de aplicar e é muito gostoso de aplicar. Então parece que realmente é um batom cremoso. Só que ele vai secando, depois que você aplica, ele vai secando e a textura dele fica completamente mate, tá? Só que ele fica muito confortável nos lábios. Então pra você que não gosta muito da textura, dos batons líquidos, que fica aquela coisa bem seca nos lábios, essa é uma ótima, ótima saída. Porque ele tem o acabamento mate, fica sequinho, mas a sensação é muito confortável nos lábios. Em relação à pigmentação, gente, eles são super pigmentados. Ó, como vocês podem ver, olha só, eles, tipo assim, é muito pigmentado mesmo. Ele dá aquela sensação de manchar os lábios, sabe? Tipo, que a cor dura bastante. Obviamente eu vou falar dessas três cores que eu recebi, tá? Em relação à pigmentação, cobertura é muito bom. Com uma camada só eu consegui uma cobertura bem legal dos lábios. E em relação à transferência, ó, vamos ver aqui. Eu tô com esse batom, vou dar um beijo aqui na minha mão. Ele transfere um pouquinho sim, gente. Mas o que que acontece? O que que eu senti? Que nem, por exemplo, faz mais ou menos uma horinha que eu passei esse batom aqui. Pra até eu me arrumar, pra gravar e tudo mais. E ele vai secando e vai ficando mais seco ainda e vai diminuindo a transferência, entendeu? Mas no começo ele transfere um pouco sim. Mas mesmo assim ele dura bastante porque a pigmentação ele meio que dá uma manchada nos lábios, sabe? Agora vamos falar das cores. A primeira cor é a número 2, que na verdade é a minha preferida. Eu fiquei apaixonada nesse tom, gente. É um nude com fundo mais marrom, assim. E ele é maravilhoso. É esse daqui que eu tô usando nos lábios. A aplicação dele é maravilhosa, super fácil. Ele durou muito, muito, muito nos meus lábios. Não mancha, com uma camadinha só eu consegui uma cobertura perfeita. Ele tem esse tom aqui e eu separei alguns outros batons pra gente poder comparar. O primeiro batom que eu vou comparar com vocês é o Siren, que é um batom bala que eu amo, amo, amo de paixão da coleção Pausa para Feministas. Que é esse daqui aqui, ó. Eles são parecidos, mas o 2 da Vult é ainda mais escuro que o Siren da Brutavares. A segunda comparação é o Gaia, o líquido da Brutavares também, que é essa cor aqui, ó. Eles são parecidos, porém o Gaia eu acho que é mais forte, mais rosado. O próximo é o Mary Stewart, que é um batom também da Lies Branquella, batom líquido. E ele é bem mais escuro, ó. É mais marrom. A próxima cor, gente, é a cor número 4. Eu confesso pra vocês que quando eu vi a embalagem, eu olhei aqui assim e falei, Gente, eu vou amar essa cor, porque tem esse fundo mais lilás e tal. Mas rolou uma decepção, porque ele é um rosa, gente, tipo meio Barbie, com um fundo bem, bem azul, assim, bem branco, sabe? Olha só o tom dele. E na minha opinião, esse daqui foi o que eu menos gostei dos três que eu recebi, tá? E também essa cor deixou bastante marcada a linha dos lábios. Sabe as linhazinhas que a gente tem? Então achei que ficou bem marcada. Tá, gente? Eu separei dois aqui pra comparar pra vocês, pra vocês verem. Que esse daqui, ó, mais escuro é o Confette da Dylos, que ele não tem o fundo esbranquiçado, assim como o 4 da Vult tem. E um que eu achei bem parecido, gente, é esse daqui da Abelha Rainha, que é um batom líquido mate da Abelha Rainha, ó. Eles são bem parecidos, tem esse fundo mais branquinho. É aquele batom típico Barbie, sabe? Você passa, fica a Barbiezinha. E por último, a cor número 7, gente, que é uma cor que eu achei muito linda também, que ele é um vermelho com fundo rosado, ou um rosa com fundo avermelhado, e aí vai. A aplicação dele é bem fácil também, ele é super pigmentado, durou bastante nos meus lábios, não manchou, não ficou com o aspecto marcando as linhas, ficou super confortável. E pra gente comparar, eu separei algumas cores aqui pra vocês verem. Vamos lá, vamos começar. Pra começar, eu separei o Basque da Dylos. E o Basque, eu acho que ele tem um fundo mais neon ainda do que o da Vult, o 7 da Vult. Ainda da Vult, eu separei a cor número 5 e a cor número 13. Ó, em ordem, a cor número 5 aqui e a cor número 13. Por serem líquidos, eu acho que a cor número 13, talvez por ser líquido é um pouco mais forte, assim, eles são ali da mesma família, mas não chega a ser igual, o que vocês acharam? E por fim, o Fucsia da Dylos também, que é esse daqui, ó, um dos últimos lançamentos da Dylos. O Fucsia, que também ele é mais vermelho do que o 7 da Vult. Bom, gente, essas foram as três cores que eu tenho dos batons Stick Matte da Vult. Eu particularmente gostei bastante, é um dos batons que eu tô usando muito no meu dia a dia, por quê? Porque são fáceis de aplicar, tem uma duração muito legal, pelo menos nos meus lábios, tá? E eles são confortáveis nos lábios, mas o acabamento fica mate, ou seja, adorei. Eles custam 25 e algum quebrado, eu vou deixar escrito aqui pra vocês, e vocês encontram lá na nossa parceira, na Arco-Íris Cosméticos, o cupom de desconto é MANIAVAIDOSA, tá? Gente, no blog eu vou deixar mais fotos de todas essas cores pra vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma outra comparação, deixa aqui embaixo, que eu posto fotinha lá no Instagram. Se você não me acompanha lá, já me acompanha lá, tudo arroba mania vaidosa, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, novamente, desculpa essa minha voz de taquara rachada, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!